A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ogun afliber professional HMA, Madeleine, Madeleine Olá, bom prazer, eu quero te abençoc Cindy. Meuины, meu person é, onde deixei o contrar em casa. a Oстве de seace, ademoc D했os, tomates os seus filhos de caos da pai. O que foi a questão da que os professores de conhecimento são confiáveis novos e novos professores. E o que a gente volta novas novas novas. E esse é o meu conhecimento como o conhecimento, o meu motivo. É o meu primeiro lugar que a gente não conhece o conhecimento, mas o conhecimento, o conhecimento, o conhecimento e o conhecimento, o conhecimento. O mesmo que vocêcomando... Eu estiveando isso em Venaução. Meu nome é Vena e Venauskóra, 2017 e 2018, o que eu recebo na revenda. Eu apresento ao Pernambuza, vou obter a marca do Pernambuza por 2020. Ele é o Dr. Jurisastlano, professor Lutei do Pernambuza. Ele está organizado em Ramos e Esse é o que eu respondi, porque eu tenho a trabalho de você, porque realmente, eu tenho uma gestão, e eu tenho a vontade de fazer a vida muito grande, como eu tenho um gestão de vida. Eu estou aqui com a gente, porque eu tenho aqui a gente que está a gente com a gente com a gente. Eu tenho aqui, porque eu tenho aqui, você tem aqui a gente com a gente com a gente com a gente, Há, então eu sou de um 6 ou 7 ou 7 ou 10, e o que eu sou de um um e que um 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 Então, eu acho que é muito importante, porque eu acho que é muito importante, Por isso que você não está me empolgando muito para os coches, que a gente fez um setor a uma parte a tomotra, não consegue fazer isso, mas não posso fazer isso, a nossa tela do outro programa. Em 2014, o que em 2018 e o que as características as pessoas lá novas, eu te a 1º de vista de ficos. Porque as pessoas, essas mortes eram fortes, o que as informações que existem, Hoje em dia, bicho faz isso que eu acho que é o desenvolvimento que o desenvolvimento, é muito fácil, porque já sabe que o desenvolvimento, e eu acho que é esse o desenvolvimento. E então, quando eu faço isso, eu acho que o desenvolvimento que o desenvolvimento, É uma questão que o nosso trabalho é muito importante. O que é muito importante é muito importante e o que o trabalho é muito importante. É um dia muito importante. Então, o que é muito importante? vocês entenderam aاء, a gente nos perguntou muito aqui, que eu não sei fazer isso mesmo, eu diria o que foi, eu diria o que eu falo bem, é que eu diria o que isso já disse, eu não sei se que você teve mais uma coisa que você tem? Eu te digo, você está fazendo isso aqui, eu tenho ouvido essa question, e eu pensava que eu falo assim que eu falo esses qual vivia o tempo e aquilo que eu falo é, e eu falo aí, eu falo assim, eu falo assim, como eu falo assim, 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 vamos perguntando para isso, como é que é isso aí? O direito? O direito é como não estudar o ciência do ciência. O direito no trabalho, o direito o ciência é o direito. O direito o ciência, o ciência, o direito da ciência e a questão do ciência. É o que nem você Hannah? Esse direito é o ciência. Entscheidung não é a smelha não. A informação daância no momento. A macrônia é um aluno, mas o tempo é um objetivo mais um objetivo. Não é a Emmanuel, agora a memória na minha website é uma discussão das informações e o nofumo, da minha opinião é um problematório e a minha opinião é um aluno para quem tiver conhecimento e a minha opinião tem um nofumo ou não É mais importante que falar dela. Por fim, você pode ser uma pessoa que você quer dizer assim que você não quer dizer assim? Não é uma pessoa que você já viu. Mas ele tem um работы muito importante e que você decidiu em primeiro lugar da minha vida, a dizer que o primeiro lugar é uma pessoa que você quer dizer assim. Então a relação é uma pessoa que não quer dizer assim. Então em seguem a frente com a relação com uma pessoa que ha sur a relação. É uma pessoa que você conhece que você tem uma pessoa que quer dizer assim, que ele tem conhecimento em apresentação. Então é uma questão de direção, que ele tem conhecimento em apresentação, onde ele tem conhecimento em apresentação. Como há? Essas são conhecimentos em apresentação. A questão é a questão de termos fisioterapeuta. Bem, esse termos de termos deve ser mais aptos, ou seja, deve ser mais aptos para termos fisioterapeuta. Então temos um problema, mas não é? A questão é uma coisa que você não fazia. Você quer fazer um dado certo? Como você não faz isso, eu não faço isso. Apenas que você faz isso. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu faço isso aqui na minha vida. Eu faço isso aqui. E o que a gente tem que fazer isso, é que a gente tem que fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. O que é preciso ter a fio, ela não me ajuda. Mas a fio, ela é a fio. E a fio, ela não vai me ajudar. como você não vai fazer isso. E a primeira vez, o que eu acho que é o que é um tempo, que eu tô falando. E o que eu não vou fazer isso? Eu não vou fazer isso. Eu acho que é um tempo que eu estou fazendo. porque o impacto, o impacto, o impacto, o impacto, o impacto, o impacto, o impacto e o impacto, o impacto e o impacto. Em vamos a ter enquanto 80 anos atrás, mas eu não tenho mais uma coisa de impacto. O impacto é a mecanica. H does i dever 15 anos de 15 anos de emergência a praticamenteaw лиção não tinha prova dairkcych mesmo antes do engenho do uso de arte, jakianta-te colocar aме, aspirar ou como a finalidade. Eu realmente gostei, agora eu gostei do que a gente gostei, mas eu gostei, e então eu gostei. Eu gostei, eu gostei, por isso que eu gostei, O que eu gostaria de dizer, é que eu gostaria de dizer, No momento em que o conhecimento humano, o conhecimento humano e o conhecimento humano, eu vou ter vindo. Mas acho que o conhecimento humano é muito presente, porque hoje é muito importante, há um conhecimento humano humano e conhecimento de nosso conhecimento. Ele é um conhecimento humano humano. Ele não size e somear, mas não é isso, não. Ele está em Sursolexo, e depois daquela época os homens que elas falavam, nos Estados Unidos e dos Estados Unidos e os homens que a gente tem. Por isso que eu estava em um lugar para mimar, e eu estava em um lugar parailar, porque aviam o lugar que eu estava no lugar, e eu estava no lugar para mimar, e eu estava no lugar para mimar. Então, eu estava no lugar para mimar, então, estou no lugar de dizer, muito bom, por isso mesmo. Eu estou no lugar para mim, Eu sou o professor Lani-Nan e Iriana Jankovrini e disse que ele é muito importante. E agora, eu soube que o professor Lani-Nan e Iriana Jankovrini e disse que ele é muito importante. eu estava tentando muito grande e muito gostei da nossa cultura. Eu ainda estava tentando, e eu estava tentando, e eu estava tentando para ter 5.5 de consulta. Eu estava tentando. Se eu não estava tentando, eu estava tentando. Eu estava tentando, não estava tentando no trabalho. então o caminho tem a opções que for a gente, o valor é 60, e o valor é a 33 anos, os diremos é 180, e o valor de cada um, quando eles são 80 anos, e aquele valor, o valor, né que você é a cruzada, na questão mais 80 anos, que o governo era muito importante, e o governo era muito mais importante, que o governo era muito importante, que o governo era muito bem, e o governo era muito bom. E aí, nós, agora, nós estamos a reação. Como é o que é a reação? Eu não sei se que eu estou a ler, mas então, o que é o nosso objetivo é? O que é o nosso objetivo é? O que é o objetivo é o mecanismo. O que é o mecanismo? O que é o mecanismo? É como eu, o mecanismo, O que é o que é o que é o que é o que é? dentro do filtro retrouve o filtro herói, dentro do velho, dentro da velho, porque o filtro ela pode ser derrida. Se fizer o filtro herói, sendo o filtro herói, não se desenvolveu o filtro herói e não, nem assim, por exemplo. H şu a consciente que ela se desenvolveu. Agora, no cifro, trupe é o filtro, é o filtro, o filtro, apenas um lawó de suθo, é o filtro, é o filtro. O filtro ela é o filtro. Então, quando o filtro eu vesti, e como eu estou dizendo a primeira propriedade a curro- chocolate. Mas essa pete não transforma isso aqui. E o que a pessoa não faz upro-se novamente. A primeira opção é que ele está a primeira persona. Eu ainda entrando quando a primeira pessoa não tentava, mas eu não estou fazendo o Coperná de 40 dias, então eu vou começar a primeira vez a vez, então a segunda vez oi tem a primeira vez que eu não estou fazendo. Eu estou pensando em sempre. Assim, eu não Bulgaria, não tenho kepada no sistema e o que você consegue? Eu estou falando de novo. Eu gostei de saber em que realmente tenham. Eu não sei o que é, eu não sei. Esse processo é, o que foi o que a gente chama de primos, que o que a gente faz com a física. Ele é assim que vêem que você tem um lugar de igualdadeiro, o que você não sabe, o que é mais嗎? Porque ele tem um lugar de igualdade, o que é um lugar de igualdade. Você não sabe? Mas o que você sabe, o que é um lugar a igualdade, Os irmãos que os irmãos são chamados de jardim, que são os animadores. São os animadores, os irmãos que eles têm um dinheiro. Por isso, quando os animadores investem 60 quilômetros, eles têm 60 quilômetros, então 1,7 quilômetros, a 9,7 quilômetros. Você diz que é o que ele faz o que ele faz com ele, não é? Você não faz o que ele faz? É a o que ele faz com ele, o que ele faz com ele. É o que ele faz com ele. nos lunes sobre o城 da vida. Eu digo que o sentido da essa inicial de vida, nós nos chamamos de solidar a vida, e aí nos lunes até o fim de vida. Ele diz que a vida da vida. Eu digo que o sentido da vida, o sentido é que a vida de vida, de vida, com certeza, é o que é? O que é que é uma coisa mais importante? O que é uma coisa mais importante? O que é uma coisa mais importante, é que a gente não tem que falar para dizer que é uma coisa mais importante. Mas não são muito importantes. A pessoa mais importante, a pessoa mais importante. que alguém tem a sua vida? Não é o que você quiser? Nossa coisa que você quiser é uma vida. Que alguém vai tuar? A mulher vai ter um quadril e vai trabalhar para a… A mulher, a mulher que vai falar assim, você vai fazer a fazer uma coisa assim.... O que você está fazendo? Ela se… Eu não sei. Eu disse que era a gente. Eu não sei que ela vai fazer nada. de um Eu acho que o irmão, eu어� Euhagula... Тоque aumentaria... Então aumentaria muito pra ele. Então aumentaria com a relação... Então aumentaria com os scholarshipes, Nelson seu Western, aumentaria com os nossos corret mundos. Então aumentaria com certeza que temos o maiscuais enormes e должны Teachinge... Então entra Derrucho Ronis... A gente está derrindo sacrifice da Venezuela. Que этих paixantes, A sua pessoa correta R mossestando. Então,ucha 새, o fuck? Não há cancelhão. Eles falaram muito. Eles falaram muito bem. Eles falaram muito. Eles falaram muito aqui. Eles falaram muito aqui. Os Palms da Rússia estão lá. Eles falaram muito. Eles falaram muito bem. Eles falaram muito, mas também têm um o dinheiro. Porque esse mundo se adapt mano, mas normalmente MGD é аться com necess mismos Então, esse mundo não consegue Todo mundo, o contrat Assurado é Se o que for o seu desenvolvimento hoje os Estados Unidos não se dança Sem detalhe Porque você escreveu E você imagina quando você faz outro演 e manuscript dazu Neste mod etiquette Você aqui conseguiu Ele estava nerelhereossa Eleva 10 Eles vão se encontrar uma venda que não há muitos outros acontecidos. Aqui, o caja começa, a base de um se tornando bem. Agora, o transformador é a mais profunda. Mas o transformador é a fixador, o transformador é uma forma fisica. Pois agora somos a transformação, mas não se garneza. e o resultado foi recorrecer o que eu acho. Eu tenho um grande valor. E nós desenvolvemos um modelo. E a gente vai dizer que o próprio uso do físico, o uso do físico, o uso do físico. Então, o uso do físico, o uso do físico, É a primeira coisa que isso é uma opção de repartir. gesagt, não é um problema, eras, eu não sei. Então, tem que vocês perceberem que você pensa que eles afastem, que, porque a gente tem um valor para o mundo formativo, mudar o que se tornando à guerra, ou menjadi rúntilnado como um personagem, ou seja, o que você usa. Mas o que você usa, os que você zoassem aqui, é isso aqui que você usa quando desigado. Isso é um problema. Então, o que é o que vai fazer é o que é? que ele se tornou com os universitários, que ele se tornou com a física, como ele se tornou, se tornou, ele se tornou com a gente. Não é isso? Esses são três campanhas que estão se tornando. Agora, nos Estados Unidos, os nossos anos de vida, os anos de vida, os anos de vida, os anos de vida, não souviver uma however Carlitos, estava devendo chegar no Mercy, mas disse que com a pessoa, em enviar tudo o que precisa do recurso, acho que o conflito faça duas vezes. Não é o que? Ele é o que ele diz, ele é o que ele vai. O sombra, ele é o que ele diz, o que ele diz, ele tem o que ele diz, o que ele diz? a sua energia, a sua inversa, a sua energia, e a sua energia, e a ela é a mais grande que a generada a energia. Mas não é, quando o que nós vivemos com a energia, a energia do ninho, a energia, a energia da energia, mas o que você viveu, esse é a energia. Então, com a maior a energia que a energia, porque o desse é somente de ser menos. E você consegue ver que ela está à. Que o que torneve ao qual é o quê? Portanto, o quadro na tela como os quadros e o quadro na tela. Como eu acho um que... Eu que os quadros, porque temos todos os quadros, nós escolhemos o quadro na tela, quadros e quadros na tela. Em 선생님, eu resolves dar uma coisa entre os locais. Como eu estou falando com um quadras de direção para um quadr anime, um quadra contra os quadros que não possam. Eu vou falar, como você quer ver a uma grandeza. Eu vou falar com a grandeza. Eu vou falar com 7 km, que você não quer ver? Você não quer ver? não se diante, se não existe. Não existe, então a gente tem que falar, não existe, não existe, não existe, não existe. Mas por que o vector, a gente tem 80, então a linha para ver que o vectorismo não é um do que lido, e o que é uma coisa você vê num batimento, e o que esse é a tocar, E você vê que o que é tão não é bom, a quantificado, não é muito interessante, é muito insincível, assim, se você tem o que o vectorismo era. Então seica 1, knock, coloca, tandem, aqui temos aqui um fôndas, você tem depumado, que é um fôndas laborais. Esse fôndas r сказas, mas o EV, deixa, não é? Então como eu disse a 10 a humanidade... hoje tin que o class saltou agora, E aí em termos da razão. A razão que o al inappropriate é um um dos vezes, então o contínio da razão. Mas há um do que se não conhecer o outro, mas o que os bons resultados são muito mais importantes. Analyse o contínio da razão e ilimpregando-se, é que esta construindo a arte, E assim, o processo de os artigos dos rejuvenos do rejuvenos, que os encontráis são apenas vectaógrafos. Porque você não sabe se tornar um falso que o rejuvenos, ou não é um falso que o rejuvenos, ou não se torne. O rejuvenos, é um falso malhoso. O que é a física, é bem que você te desenvolveu e desenvolveu, mas você ainda não desenvolveu. A desenvolver, desenvolveu a iniciativa, e a gente tem um método. Mas como você tem um projeto para o seu projeto, você tem um método, e você tem um método, então você tem um método. Esse é o meu trabalho, eu vou chamar, eu vou chamar de meckanica-se a formação de um método, eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar, com o que o que é? Ele está aqui com a gente e a gente twitter. Por exemplo, ele está eminado, E hoje ele está eminado com ele. Em 핵 um grande aluno, ele está eminado a gente. Ele está aqui eminado em pipeline de 2001, a gente Digital, o que significa que é Armando, a cidade de 300 anos, eu acho que é, de novo, em morris em forces usados em together, em todas as questões de Bolsonaro. e de 2009 e de 2009 e de 2009 para o mundo e o que eu acho que é uma olhada da sociedade com a ideia do nosso trabalho com a fio da guerra e eu acho que eu estou fazendo a fio da guerra com a fio da guerra em um ano de terça e eu acho que eu acho que você sabe que eu tenho a tira e eu acho que eu estou fazendo e eu acho que nós vamos ter que falar sobre o Nitzre dos anos 70, e o Nitzre do Nitzre da Nitzre 24. Eu quero falar da nossa questão, porque eu não quero dizer que o Nitzre 24 anos 30. Por isso, você não acredita que o Nitzre 24 anos 70, você não acredita que o Nitzre 24 anos 80. Quando a Nitzre 24 anos, eu já estava fazendo isso no final, e eu já estava no final, eles estavam no final. Eu não estava no final, eu estava no final, mas não era tão difícil. Você estava no final, porque você não estava fazendo isso? Você estava no final, você estava no final. Você estava no final. Mas, qual ele está, onde está o mais efetivo? que o homem que o homem foi criado, que o homem foi criado em 2002, o dia em dia, o homem foi criado em um dia. Eu me lembro de dizer que o que é o que é? Como é o que é? Como é o que é? Eu me lembro de dizer que o que é? Esse húbios usan a mensagem. A mensagem eu também vou adicionar para não ter que dizer... Ah, gente, ele foi um dia. Ele foi um dia, um dia e um dia. Agora o dia, o que as membro dizem que o mensagem é a que esses menaces É, eu sei. A gente olha, às vezes eu venho até hoje, num minuto o cinema pra entender. Vou falar, você vai dizer o que você vê. Me dico, o que você vê. Me dico, você não vai dizer? A gente vai dizer. Mas você não vai dizer esse我說. Se trata de fazer, a gente vai dizer o que você vê. Você vai dizer o que você vê. A reação das eram antiga,rente ou fazem um pouco de resposta, são antiguação da prática, mas bilhão que elesogiam se serempey Porque antes, que o homem é um homem, com uma pessoa que estava criando o homem por um homem. Então é muito importante. É o homem é um homem que recebeu, a nossa prevenção, o siebie uma conselha. It流ują muito, mas como o tempo é pelo tempo. O tempo é o tempo é vhola, o tempo é a vizinho, o tempo é o tempo que você começa, mas o tempo é o tempo é o tempo, mas o tempo é que você está a vizinho. que o mundo está aqui e é um tipo de desenvolvimento. Como eu não sei dizer que o mundo está em um dos anos, a que o mundo está em um mundo todo, se tornando a sua vida? Não. O mundo está em um lugar, você não tem um lugar a sua vida, que o mundo está em um lugar a sua vida, o mundo está em um lugar a sua vida. Garita, que ele tem algum lugar para ter nenhum artístico. Mas tror que esse é feito de novo. Não fazer um artístico. Ele é feito de novo, ele é chamado de um artístico, E esse termino de novo, ele tem um artístico. Ele é um artístico, ele é um artístico. Pra ver a gente, você está nesse mundo. Agora ele vê? Tem muito efetivo. E a gente tem visto o meu pensamento da minha vida aqui, então a gente sabe que vem com a coisa. Por isso que a gente vê o pensamento... Quando o pensamento e o pensamento... ...se ter um pensamento, Eu acho que é muito importante, porque eu acho que é muito importante. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, e o que a visão é da hora da patients. Obrigado, que eu disse que eu soube meu Dr. Antônio Dini, não e não soube. Pois o que a gente se afetou, que a gente se afetou na área superior. Um, desde aqui eles kalau sa dedi como isso fora, mas isso ainda não parece um problema. Ahże o resto é lui, galera. Tem sugestão como ele, disse? Hoje stoindo a espírito, mas isso é o rumo que ainda 뭐 antes de ir a frente? Porque a demora da skulle sair desse lugar. Se você consegue testificar como этот rumo lá para você. Aí você não aparece beni, ele não, não... quando estava fora da vida, outra pessoa. Ele foi um donar que ele queria. Ele foi um donar sua conta de a ligação dos marcadores. Eles descobriam a sua vida, mas ele não gostou. Ele recebeuu Heyomymus também, Ele tá aqui um untuko, mas um grande, ele não está aqui no final. Ele está aqui no final. por isso que nós estamos atingindo com o uso de leitura da U.S. Mas o uso de leitura antes da U.S. de frente a U.S. ou de frente a U.S. ou de frente a U.S. ou de frente a U.S. mas não é? 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 Eu acho que ela gostou de começar, mas sobre o nosso canal, não é só para... E você vai gostar. Como é você fala para entender eăng ver? Não é gostar, é a que você tousha. Você não vai gostar. Você vai gostar muito muito... Ele faz muito antes. A voceya não aceita... É assim, vocês vão me ver... Você vai saber, por quê? Você vai ver, você vai ver... Ai ! Vai ver... Você vai ver a gente... Você vai ver... Hoje o mundo pode dar sucesso e o mundo é verder,DIQ. Você pode acompanhar o que você pode ter ofício, ou seja, o que você pode ter de ver com você. Então, quando você começa a falar dessa vida, eu vou falar nisso, você pode ter de ver com essa situação, aquela coisa é o que você tem, e a gente tem que se enviar a um projeto de vida, e a gente tem que se enviar a um projeto de vida. Então, o que é um projeto de vida, é um projeto de vida muito grande em 2020. Em 2013, o que eu falo sobre a terra de vida, eu tenho que conhecer o projeto de vida no qual é o projeto de vida, e a gente não se apagou em uma maneira de ver a situação. Eu não fui a manja, não fui a manja, não fui a manja, não fui a manja. Eu fui a manja, a manja, a manja, a manja, a manja, a manja. e nos pedimos superar o o que queremos. Rua-i, o que eu tive de um sucesso, eu tive de um sucesso no meu sueste, eu tive um sucesso na parte dos passos, então, eu tivemos o sucesso na parte dos passos, eu estou com o projeto de com os artistas, os artistas, os artistas, os artistas, etc. Mas eu realmente gostei de dizer que eu gostei. Como é que é? Como é? Como é? E o que é? Como 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 é você aprendizando auação, a ropa, realmente, não está pronto, mas se colocando, eu especialmente os artistas diimos, E a questão de me dizer, a partir do que eu vou fazer, eu vou fazer isso aqui e não vou fazer isso, porque eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer isso aqui é o que eu tenho. E eu não vou fazer isso aqui. Eu acho que o que eu tenho a ser uma coisa de referência. Esse tipo de remissão, o que eu tenho que fazer isso aqui. e eu também quero dizer a nossa série, mas nós teremos um pouco mais do que a gente e eu gostaria da sua vida. Eu gostaria de dizer, mas eu gostaria de dizer, a minha vida é muito importante, porque eu queria dizer que eu não gostaria. Eu não lhe disse, mas eu não tenho a vontade de dizer que eu não tenho a vontade da vida, é muito legal na gente, eu não tomei, e disse que ele era tão bem introduzto. Eu sei que você era tão interessante, o que você conhece? Eu tenho umனário, meu nome é um bom, tem a minha alimentação, eu tenho um bom, eu tenho um bom para a espéu, então depois nesse andar dos dias que ele tem, pois o que ele tem que fazer, pois o que a gente está fazendo a coisa que ele tem. ou uma em uma situação que se misturna. Em que todos nós não há o problema, mas vos treininhos ainda estão dentro do n emergence aqui novos um. Mas o que você não está, antes não está misturando essa questão de falar com que você escreveu. Então você está? Não você não está misturando. Mas duas em uma situação. Em uma discussão que é o que eu respondia. Você disse que ele não estava falando, que ela estava discussando com ele a discussão, que ela não estava classificando. E a me. Eu não sei que háuggerei rất grande, porque eu vi motivos muito, porque eu me motivoshos. Eu... Eu gostava muito gostaria, porque eu não estou ouvindo a mim, eu não estou ouvindo, porque eu não estou ouvindo alguém. É como eu... e a gente se tornou muito mal, como eu falo muito, mas não soube, mas eu falo, como eu falo, eu falo que mesmo, não é, não é o que é! Por isso que eu falo, o volume de gillinho, pode ser mais claro, essa é a tua vida, a tua vida, a tua vida, é uma minha vida, é uma espéria. Eu falo que eu falo, eu falo com os estudantes, que eu falo, em mimarão, eu falo, eu falo com isso, eu falo, eu falo com isso, eu falo que eu falo, Vocal out-of-sertion溝, a serenidade, é uma pesquência de combate à essa pessoa. Isso é muito importante, na facção. Bem, eu me lembro de dar uma ideia, que eu gostaria de perguntar para mim a minha vida domina, ir na minha vida, tu creia, e você pode me sugerir a luna, o venho e a minha vida, ou a seguir a luna, o poderáшia e a ter aterrâne. A gente tem que se aconar a luna, que o povo espera para mim a minha vida. A gente precisa ouvir a vida, a resto vida, a gente precisa ir com todo o uso, e eu vou fazer isso com tudo. A gente vai falar sobre isso porque não é uma organização. O que não faz isso? A gente vai fazer isso com você. Agora vou falar sobre isso aqui. Ta gente que tem uma organização. Estamos lá. como é que você está fazendo e como é que você está fazendo isso? Muito bem. Nós começamos a muito tempo, muito tempo. Muito tempo, muito tempo, muito tempo. E o que nós começamos a fazer isso. Porém, eu falo que não é muito importante. Eu falo muito bem. Eu falo muito bem. O que eu falo sobre o que eu falo da física e da metodologia. Agora, o que eu falo é? O que eu falo é? O que eu falo é? Não existe, mas, eu falo mesmo. É mais um elemento. Muito bom é que você diz que você faz um ano que o seu nome é. E não tem nada, não tem nada de ver que você responde como um texto de um texto. É o meu objetivo. Mas você faz um outro caminho. Você faz um outro caminho e achou que você faz um texto em um texto. Os falos são muito meados e a me dizem que eu gostei. Eu aprendi com 90 anos, não sozinhos, mas eu acho que você não entendeu. Eu não me lembro. Então, eu simplesmente me lembro, que eu estou usando isso mesmo. Você é muito bom. Como é, não me lembro. Mas, eu não me lembro. Mas, eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro da história. Eu não me lembro, mas eu não me lembro. Eu não me lembro. O tipo é muito bom que nos enterra. négues, você escreveu, vai dizer o que ele vai fazer, para você falar assim como o seu avião, ou o seu avião. Eu faça uma vez, esses anos de tv, mas o seu avião do que eu fazer o dinheiro. Se você fizer o dinheiro do dinheiro, o dinheiro quer fazer o dinheiro. Então você está fazendo o trabalho, Henrique, eu queria que eu não gostasse, eu queria que eu gostasse. E aí eu gostasse de fazer essa coisa do que eu gostasse, porque eu gostassem do que eu gostasse, porque eles gostassem de fazer um bom governo de a fonte, do que eu gostassem de fazer isso. Todos eles gostassem do que fazer isso. Então, não sei o que eu estava fazendo, mas eu também e os partidos de fazer o que eu estava fazendo. E eu falo, estou falando que eu estava fazendo um artigo que os meus artistas e meus artistas são e que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Doisem você sabe que você é um artigo, porque você é uma artigo de 60, então você é um artigo. O que é a uma coisa que você sabe, é que a verdadeira a informação que a gente se vê no sentido. É muito importante a que a gente se vê no sentido, muito bom. E muito importante é que você sabe que não há nada, agora é que você não vê algo. É uma coisa que você não quis dizer porque não era uma questão que você não quis dizer. É muito importante o que você quis dizer que o nosso texto é muito bem muito. Há um argumento não é bom, porque você não sabe, muito bem. Como você examina isso? O trabalho very alto, tenho sentido. Eu tenho medo de dizer, se você está muito capaz da minha vida. Isso está difícil, não é mais alguma coisa. Porque o suficiente ao redor é que você consegue saber que a vida a vida tem e que a vida. A vida tem que ter de vida. Eu estou acusando, eu estou acusando, e a primeira opção eu estou acusando. Mas, por que eu não falo, a Air Force Cavalier, Nr. 80 era, A melhor contra a é a 2, a 3, a 3, a 4. Por que eu não falo, não falo você aciona, um o outro, ele não falo a ruta, ele não se causa. Isso é um estacionado. Isso é um estacionado, ele não se trata, essa é um estacionado, mas não se trata. Outres, para se com... Os operadores estão relacionados com os operadores. Eles estão relacionados, mas eu tenho atras. Mas você é um estacionado em governador. Você é um estacionado, É o que você achar com o que você achou. É que o que você achou, tem uma luta que você achou, você achou, o que você achou. Ainda assim que, o que você achou, o que você achou bem? Você achou que você achou, e a primeira vez, o que você achou, Mas o que a gente tem que se desigar e iria para ele E essa é a uma questão. Então, temos que ir muito bem. Então, o problema é que a gente tem que voltar a vida. Então, o problema é que a gente tem que voltar a vida, para chegar seus tempos a vida. E assim dizemos que o que é o que é? É isso aí, muito bom. Porque não é muito bom. Não tem um lucro de realmente. O recurso é 60 anos, e o tempo está em 60 anos. Mas os casamentos faltam em contexto. Eles foram 60 anos, e por isso que quando você for a oportunidade, eu falo que é esse é a música. Você diz o que você consegue falar de uma música? Por quê? que o conheço de um bom? O conheço de um bom corpo, e o conheço de um bom corpo. Você está fazendo isso? A ideia de que foi que está fazendo isso. Mas a física está fazendo isso. E a primeira coisa a fazer. A primeira coisa, uma questão do que há de um bom trabalho, o que a gente quer falar, os animadores, os animadores são por um bom trabalho, e os animadores, os animadores, nós que a gente estavam tentando, que a gente estava criando, como que realmente eram, a gente estava criando o nosso líder, e então, eles estavam tentando. Cro我是 Noir, 시작oso meu Posto. Em 2002, em 2018, o próprio dia, ele estava criando o Fogo de Energiado. Ele foi criando o Fogo de Energiado. Ele tem que ter sido criado em uma fine, com as suas famílias que jogaram dentro do mundo. Um dia, o que eu estou? É muito importante. Eu me honra em que eu dês 19 anos oi sectors como um editor. Os parceiros film engineers, 15,7anteram絣am, são osinated nação dos cor民ässrs, de alguns estudantes estavam hoje em direção clown, foi porque a ameaça está usando музы Briana, eu estou na dersagem no resultado de educar, segundo edição a partir daí que eu desenvolverei em todos os professores autonomes. e a gente já não conseguiu. Para ir, eu falo, eu falo que o que você disse, não conseguiu. Não conseguiu. Eu não consegui. Não consegui. Eu falo que você tem um. E eu falo que o que você sabe é que você gosta de viver para mim. Todo mundo é bem. Porém. Por que você quer que você quer falar do nosso programa sobre o curso de conflito em que você quer o curso de arquivo Então, vamos aproveitar as pessoas que estão indo para oíbrio. Eu gostaria de ir para o seu so litemante. Você gostaria que eu gostaria de fazer o canal, porque eu gostaria de a fazer um canal sobre o canal, então eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de ter um canal que eu gostaria de fazer isso. que não se esquece a mandação para qualquer outro lado. Mas isso é preciso dizer que é preciso. Devia ser quemar todo mundo no mundo tem que ser feito. Não importa a que você não tinha. Porque antes de 3 anos atrás o que você não tinha que dizer, tem que ter que sair de no parqueiro alto e o que você tinha? Por isso que você teria muito conhecido e modificado? Não tem que ser feito antes. Não precisa ter algum lado aqui. nem me perguntar. Devemos falar. A primeira coisa não há um histórico, mas não é o que você está, mas não está em representado. Ele vai ter uma abordagem a crise. Um nomeário novela Пред nuclear student, ela é a questão, a muito grande coisa que a pessoa não está acabando realmente em local, onde estão os motivos da sua vida, não era diferente, que os motivos dos motivos da sua vida. Invitem asekante física. Ele fala que o 2010 é o que mais tem watery. O que é a física, Pode ter que criar quem está na minha vida. Você fala que você diz o que é a química. é que você consegue te dizer, não é só. Mas você conhece que você não faz a olmaz. Isso significa que você diz a nossa forma. Nossupecador? Mas não é assim. Vô, ele não faz a mais uma coisa, não é como você faz, não é como você fala. Presidência não precisa muito de bizir. Presidência está a nossa forma. Presidência não precisa. Presidência não precisa muito de bizir. Então começa a uma coisa que você diz, fazer as coisas que você tem que explicar, que não vai perceber o que é que você aprende. Então, como você achou que a pessoa, que a pessoa sabe a uma coisa que eu percebi, como há alguma coisa que eu aprendi na vida ou não, como você já sabe, mas você sabe que a pessoa não sabia o que era, tem que dizer que o que era a pessoa que eraII. Mas não tinha que saber mais disso. Mas, tipo, ficando em que o que era humano humano. Então, você tem que dizer que o que era, Esse conhecimento aqui é uma grande universidade e o conhecimento do que tiveram a relação do que é o conhecimento de trabalho. Eu acho que a conhecimento aqui é um bom, mas não é o que você vê. Você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer, porque você quer dizer que o conhecimento é muito importante, uma grande coisa sobre isso. Quando a gente vê um dia, por que não se afastassem, no dia eu não tinha sido, mas há uma pessoa que estava no dia, mas há 45 anos, e não tinha. 2 dias, não tinha. Quando a gente se transformou, não se transformou o dia, não se transformou, mas eu respondi, a gente se tornou a jornada de jornalismo, mas tem o dia, A gente fazia mais um tipo de exemplo. Então você sabe que ele não está tão parecido como se você tem desconto, porque minha gareia estava mal e, a gente se tornou aqui. Eu acho que eu tenho que entender e eu tenho que entender. E eu tinha que entender muito esse mundo. Eu tenho que entender porque eu tenho que entender. Então é que você não quer saber se entender. E você quer dizer que você quer saber muito sobre isso. que a gente vê o o trabalho, o trabalho, o trabalho, o trabalho, a trabalho, o trabalho, aู้. Você sabe que ela tinha que dar uma outra, que você talvez tenha que você tenha que fazer. Então, muito obrigado. Mas não é muito importante, para você dizer, mas eu tenho que fazer isso. Você sabe que você não tem um lugar com essa geração, E aí, vocês queiram, eu lhe respondi... Eu gostei muito, e agora vamos, quero agradecer, porque o vizinho está agora, eu gostei, e eu gostei que no meu tempo até nesse momento. É o que eu gostei que você conheceu, mas eu não estou aqui, não sei. Mas, eu falo agora, porque euiclei os seus carros, tais eu gostei, inf Sieg-se, o que você viu isso, eu gosto de ver Os Maçak, mas eu sei que você viu, você não tem que verite, porque eu sei que o que você sabe para ver, eu estou aqui é de ver. A daquilo a daquilo, a daquilo a daquilo. E eu te digo, na pataiteis, che faça é o que tu vôs mascarizando, tu não é a tida, e se apaná prosseguir, e se apaná prosseguir, se apaná prosseguir, se apaná prosseguir.